E eu vou chando, sento rebolando, te olhando, me enxigando Tu vai me botando, chocando, e eu vou chando Eu sento rebolando, te olhando, me enxigando Tu vai me botando, chocando, e eu vou chando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Oi, vai de ti me botar The Music Produções Pra meu patrão DJ Douglas Pusta promo Pra Germano Chaves Que menina louca, safadinha, me olhando Ela tá mostrando essa marquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito, eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, tá o meu conto Sento rebolando, te olhando